Muito obrigada meu Deus e a todos vocês por fazerem parte de tudo isso E muito obrigada pelo carinho maravilhoso que eu recebo de vocês E eu tô aqui também pra dar um recadinho pra vocês Que eu tô com um novo canal no Youtube O canal de músicas e trabalho Eu gostaria muito de ter vocês por lá também Se inscreve lá no canal Compartilha os vídeos E já tem vídeo novo lá, tem um especial dia das mães São músicas pra minha mãe e pra todos os alunos aqui E já se inscreve lá e compartilha o vídeo Pra poder tá me ajudando A dificuldade de trabalhar, gente, tá? O link está aqui na descrição E abaixa os comentários também Vou deixar o link pra gente Dá essa força aí pra mim, tá bom? Um grande beijo e até lá, hein? Você sabe os caminhos que eu lago Você não se importa mais comigo Ainda vem reclamando Que eu não sou mais aquela amante amiga E isso já tá me cansando, amor Qualquer dia eu pego as malas e vou embora E não me peça pra voltar Que é você que vai mudar o mundo dessa história E isso já tá me cansando, amor Qualquer dia eu pego as malas e vou embora E não me peça pra voltar E é você que vai mudar o mundo dessa história Você não sabe os caminhos que eu lago Você não se importa mais comigo Ainda vem reclamando Que eu não sou mais aquela amante amiga Que isso já tá me cansando, amor Qualquer dia eu pego as malas e vou embora E não me peça pra voltar E não me peça pra voltar Que é você que vai mudar o mundo dessa história Que é você que vai mudar o mundo dessa história Qualquer dia eu pego as malas e vou embora E não me peça pra voltar Que é você que vai mudar o mundo dessa história Qualquer dia eu pego as malas e vou embora E não me peça pra voltar 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 Eu apaguei as nossas mãos por você no mar Eu me deixei pra você nunca mais me ligar A casa já está, a vida é o que me rodar Até a cama eu trago o seu, já mandei queimar O jeito que hoje eu vou dar se lembrar A melhor parte é que já venha ao seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que tá pagando de ser feio comigo Você sabe o que eu te desejo Que sobra que chore A dor te conforte Salvada e paz se apaga em cada acordada Você sabe o que eu te desejo Que o seu coração Essa mesa de paixão Que rame e fria cada forma Que agem corrada E dos seus olhos Que são lágrimas O que eu te desejo Que o seu coração Essa mesa de paixão Que agem criagada Com a maquiagem corrada E dos seus olhos Se são lágrimas Com o gosto de resgate Eu apaguei as nossas fotos no celular Eu te desejo Que o seu coração Que o seu coração Que o seu coração Que o seu coração Eu te desejo